Fala galera, Fernão Batistoni falando, eu amo gente idosa Só que eu não gosto de gente velha, né? Parece que o título desse vídeo ficou muito forte para algumas pessoas Mas agora eu vou justificar o que ele significa Gente idosa nada mais é do que magos Ups, né? Na minha vida são mentores, são mestres O maior ícone que eu tenho na minha vida, minha maior mentora foi a minha avó Uma pessoa completamente otimista, lidava bem com tudo, com a vida inteira Nunca ouviu uma reclamação da boca dela, uma pessoa extremamente experiente Então eu vejo que o idoso usa a experiência a favor de todo mundo A favor dele, a favor de novas pessoas que estão caminhando agora com novas experiências Gente velha tá aqui, né? Uma pessoa pode ter 20 anos de idade, mas ser uma pessoa completamente velha Existem jovens de 80 e tantos anos E também velhos de apenas 26 Eu não gosto desse tipo de pessoa, né? Então a questão de ser velho não é uma questão de idade cronológica É uma questão de cabeça, né? A pessoa velha, quando ela tem um certo tipo de experiência e não deu certo Tudo tá errado pra ela, tudo vai dar errado Ah não, não vai nesse caminho que eu já fui e deu errado Vai buscar outra coisa, assim nunca vai dar certo As pessoas mais maduras, pode ser idoso, pode ser pessoas mais vividas Tanto faz, tem que ser madura na cabeça Se ela fizer alguma coisa e não der certo, ela vai falar Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece Ó, eu fiz assim, não deu certo dessa maneira Mas eu creio muito nesse resultado Eu acho que você, vindo por um outro caminho, você vai colher resultados melhores Então essa é uma grande diferença de uma pessoa velha de cabeça e uma pessoa nova Pessoa nova nada mais é do que uma pessoa otimista Por isso que eu falo, eu amo os idosos Porque os idosos são as pessoas que mais me ensinam Mais tenho como referência Meus pais, meus avós, todo mundo Agora a gente velha, dependendo da idade Pode ter 20 anos, pode ter 30, 40, 50 Não vão gostar porque são pessoas mais pessimistas São pessoas que vão querer roubar os sonhos de outras pessoas Principalmente essas pessoas novas que estão empreendendo Nesse começo de caminhada empreendedora Rouba o sonho e o cara fala Pô, sabe o que mais? Não é muito a minha praia Vou voltar para outro caminho aqui Tá bom? Então fica essa dica hoje, essa observação Falou? Forte abraço, Fernando Batistone Nos vemos nos próximos vídeos Tchau